Olá, eu tenho duas notícias para te dar. Uma é que você vai viver mais. Bom, né? A outra é que você precisa se planejar para isso. Hoje muita gente está falando em investimentos, mas para falar em futuro e longevidade, é hora de falar dos planos de previdência Bradesco. Investir em um plano de previdência é uma forma de você diversificar os seus investimentos para ter uma renda adicional no futuro. Isso sem falar que é uma tranquilidade a mais para a sua família. Se você tem investimentos, pense em dedicar uma parte para um plano de previdência Bradesco. Afinal, o seu futuro está apenas começando. Venha falar com um dos nossos especialistas do Bradesco. Bradesco Vida e Previdência. Com você. Sempre.